Você não ficou com medo mesmo de morrer? Porque você já passou. Não, uma coisa que eu não tenho medo é de morrer. Porque você já passou perto da morte algumas vezes. Mas 8, 9, por aí. 8, 9? Não, você vai falar pra mim isso. Como assim, 8, 9? Não, peraí, então você é mais que 7 vidas, né? Porque fala que gato tem 7 vidas, Joelma já passou por 8, 9. Gente, a única certeza que a gente tem na vida da gente é que a gente vai... Joelma, mas assim, passar quase pela morte 8, 9 meses. Não, mas eu só entrego a minha vida pra Deus e pronto. Quem sabe é ele. Quando que foi isso? Tipo, Covid duas vezes. Quando eu era adolescente, eu sofri um acidente de moto seríssimo, né? Moto, de caminhão, duas vezes afogada, de lancha, né? De lancha? Avião, avião, né? O avião deu perda total, a gente fez um pouso falsado. Do parto da Yasmin também. Quase que eu morro. Eu tive início de eclipse. Deus. Agora do Covid. Depois do Covid de novo? É, depois do Covid de novo. E por aí vai, mas a gente vai. Gente, é muita coisa. Não, a gente não pode desistir, não. Enquanto tem vida, você tem que lutar. Isso nunca gerou uma depressão, uma ansiedade, uma crise, assim, de você passar por tudo isso? Depois do primeiro Covid, como a minha mente não funcionava, meu corpo, eu não tinha força pra nada. E é normal do pós-Covid é ter depressão. Primeira coisa. Você não tem vontade de levantar. Não tem vontade, não. Você não tem força. Você não tem força pra levantar. Nem que você queira. Não é uma coisa que você... Nem que você queira, você não tem força pra levantar. Pra te falar é um esforço humano, assim, muito grande. Você não conseguia falar. Imagina você que canta, que é toda alegre. Exatamente. Pra colocar a voz nessa música Coração Vencedor, eu tentei, passava uma semana, eu tentava, não conseguia, passava outra, tentava, não conseguia, depois de quase dois meses que eu consegui colocar a voz, porque eu não tinha força. Tem hora que você precisa de alguém e diz assim, olha, me socorre, me leva em algum médico, consegue pra mim, me leva, porque eu não tenho força pra ir. Eu não consigo. Me leva pra fazer exames, me leva... Assim. Tem que ser assim. Mas você não pode desistir. Eu digo, eu sei que por mim eu não consigo ir. Entendeu? Meu Deus. E essa perda de memória que você falou que não lembrava, você teve que assistir seus vídeos, você cantando, você dançando. Você não ficou com medo? Você falou assim, poxa, eu sou essa pessoa. Eu não tô conseguindo fazer isso. Você não ficou com medo, de repente, de você não conseguir voltar a fazer o sucesso que você faz, o trabalho que você faz, o jeito que você dança, o jeito que você apresenta? Eu sempre tiro uma coisa boa de toda coisa ruim. Entendeu? Uma coisa que, quando você tem fé, você tem esperança. Entendeu? A esperança é tudo, né? A esperança é a certeza que o negócio vai mudar e que tu vai conseguir. Entendeu? Quem acredita em Deus é assim. Porque Deus é o pai. É como a gente mãe. A gente não faz o possível e o impossível para os nossos filhos. Deus é do mesmo jeito. Eu vou encontrar a saída. Ele vai me dar a saída. E eu fui, fui até que hoje. Muitas vezes, a minha força não vem de mim. Vem do alto, meu filho. Tem hora que tu tá no chão que tu não consegue mesmo fazer nada. Ô, Joelma, e a questão assim da vaidade? Porque você é uma artista, sempre tem que estar impecável. Isso mexeu com você de estar tão debilitada nesse momento? Mexeu. Mexeu. Principalmente porque esses inchaços, né? Que aí tinha hora que não tinha saída. E eu disse, é, não tem jeito. Fiz vários exames, fui em vários médicos, não consegui descobrir o que que era, né? E agora há pouco tempo, graças a Deus, eu comecei a tomar o anticoagulante. Foi que eu desinchei mais. Ah, você tomou, tu começou a tomar o anticoagulante. Meu Deus do céu. Porque eu soube também que pessoas perto de mim, próximas de mim, que pegaram o Covid no ano passado e morreram de ataque fulminante esse ano. Meu Deus do céu. Foi. Por quê? Gente, próxima de você que morreu disso? Porque o sangue estava coagulando e dá ataque no coração fulminante. Mas assim, eu disse assim, deve ser a mesma coisa que tá acontecendo comigo. Eu comecei, graças a Deus, assim, comecei a tomar o anticoagulante e aí melhorei muito.